Avento! Boa tarde! Esse vídeo é para fazer felicitações de saúde, paz, alegria, amor, amizade e feliz aniversário. O senhor é um cara realmente brilhante, o senhor é um cara com uma sabedoria adquirida com a vida, com certeza de uma sabedoria muito grande e não é à toa que todo mundo gosta do senhor, todo mundo gosta do senhor de verdade. Eu espero e também acho que ninguém esteja com o senhor por algum interesse, é justamente para poder ter o senhor como referência e realmente o senhor faz o que o senhor faz com amor, e isso nos inspira, certo, sargento? Então, não é à toa que eu lhe chamo de pai do mato, a gente está junto, eu fico muito feliz de fazer parte da família Ciciana, e um dia eu vou poder revelar e dizer para todos o quanto é importante eu ter entrado nessa família e por que eu estou nessa família, ok, sargento? Então, essa surpresa, esse vídeo, tudo isso é para o senhor, orquestrado aí pelos seus familiares, pela Bárbara, tá? E mais do que merecedor, nós não podíamos deixar de fazer isso, porque o senhor realmente merece muito e muito mais. Ok, sargento? Não me alongando muito, vamos em frente, porque o Cic vai crescer muito, ok? E eu, calado, com certeza vamos estar juntos nessa missão, certo? A todos que estão presentes, um grande abraço e... Selva!